E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez aqui Com o Sexto Maru Vamos ver como é que a gente vai sair com ele, que eu tô em ranked E eu acho que eu vou começar a gravar ranked pra vocês aqui, cara A gente subiu no dielo aí pra vocês verem como é que é a parada Sentir como é que é o Competitivo aqui do OneMuji Que pra mim aqui, de competitivo Falando de mapa, jogabilidade, tudo Eu acho que o OneMuji Arena é um dos melhores Que tem BR, cara, não tem pra bater o competitivo Dele, tanto de balanceamento Enfim, tá bem da hora E eu consegui pegar o Sexto Maru ali no evento que teve Do crossover com o Inuyasha E vamos testar ele aqui na ranked, vamos ver como é que a gente vai sair Beleza, galera? Vamos que vamos começar aqui Pegar nossa jungle marota Tô jogando com um brother meu aí Ele tá no top lá E vamos ver o que vai dar nessa parada aqui, véi Pegar já o buffzinho aqui Eu gostei pra caramba de jogar com o Sexto Maru Ele tem muito engage Pois é Pra entrar, pra sair E a passiva é o mais roubado dele A passiva dele é absurda Faz tempo que eu joguei ranked aqui, cara Quando recém tinha começado, cara O lançamento global, cara Lembro que eu jogava de Yuke, se eu não me engano Não, não era Yuke Era outra maga Lembro que eu jogava com ela Joguei muito, cara Joguei quase tudo da ranked com ela Ela era heroína nova, cara Nossa, eu joguei um monte Subi de elo pra caramba com ela, cara Ela era muito apelona E aí depois deram uma nerfada nela Qual maga? Eu não lembro o nome, cara Eu achei que era Yuke, mas não é a Yuke É outro maga É uma que lança um gelo Ela faz tipo uma... A Yukeona 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 É essa aí mesmo É que tem a Yuke e a Yukeona Se eu não me engano, é isso? É Ah, então é Yuke é o samurai E tem a Yuke Então era de Yukeona Nossa, boa demais, hein Eu acho que foi esse doido pra gente Vou levar o meu churro aqui, cara É o meu trabalho Vai clicar só? Ah, tentar Só pra ver o que dá Dá ruim Nossa, que passiva roubada Jesus Ah, não acredito, mano Ah, não acredito Cara, que bosta Eu ia ficar vivo, mano Foi porque, eu não sei Acho que é uma passiva que ela tem Que fica o negócio em mim depois de estoura Nossa, que desgramada, mano Ia ficar vivo de boba, cara Que passiva absurda Cara, a passiva dele é muito apilona, velho É muito apilona essa passiva Cara, é muito boa Ah, mas valeu, valeu Foi massa Caraca Eu já fiz ela entrar na torre Pra ela, tipo Ficar na esperança mesmo De entrar na torre E ter que me matar Ela foi É, então Mas eu fiquei com a esperança De me salvar por causa da passiva, né Só que a passiva ativou Só que ficou essa Ah, mas foi o máximo Eu vi Agora Eu vi a canca aqui Vai dar bom Vai Eu vi Vou subir aqui agora Pegar mais uma Nossa, velho Que cagaço Não pode que tá Tá botando pressão Ou tá Nossa, o midi tá levando tranquilo, né O midi tá Tô louco, velho Tô louco, velho Voltar a base Aqui pra rilar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pegar o buff aqui Cara Ah, tá bem controlado A partida aqui Mas aqui não, né Fih, aí vocês estão trolando Né, cachorros O boot aqui Tá sendo ferrado, velho Pra ajudar Não, vou roubar Me ajuda Me ajuda Tchorros Sai, sai, sai Sai vivo, hein Morreu? Morreu Morreu? Morrei de novo Tô com o site errado Consegui mudar Fazer melhor, então É Ah, não vai dar tempo De eu chegar lá Tem que fazer Kraken, velho Fazer Kraken Ah, eu não acredito Errou, cara Tudu Voltando a base Pra rilar, hein O midi ali Tá bem colou No midi De uma forma Que não tava saindo Agora ele desceu Beleza Beleza Toda o midi já tá Cagada Ah, mentira Jogo Que isso Mentira Que não pegou Isso aqui, velho Mano Que mentira Não, não Não é possível Vou focar Levar esse Kraken Aqui agora Aproveitar Que ele se Claro Ah, mano Vocês tão me trolando Olha o mapa Velho Mas são os É bucica Mesmo Beleza A gente pegou Um double kill Ali ainda Que não sei como Que ela pegou Mas tá bom Nossa Estão atrás de mim Estão atrás de mim Isso, Caciolo Vou subir pro top Vou largar Vou largar o Kraken Aí Tá, vai Vou saciar Tá, bota E ela ficou viva Ainda Mas agora Vou largar o Kraken Segura Segura Sai Sai Que Meu Deus Mané Não dá Beleza Vamos ver Aqui Dando físico Passive Marota Vou aumentar Passiva Aqui Como é que ela Sobreviveu Velho Milagre Eu chego lá Pra ajudar Não sei Sei que eles Estão perdendo Lá em tu Tem ligado Ouro Que pouco elas Vão fazer Ouro Tem que pegar Tem que pegar Buff Aqui Calma Agora sim Cara Essa habilidade Dá pra fazer Ourox Agora Pode fazer Ourox Tá Tô morrendo Quase Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Boa Boa Aí eu dou valor EG EG Por que Tio Tô na merda de vida Vou ter que voltar Adianta Vou avançar Aqui Minha garganta Tá cagada Galera Mano Tô tão concentrado Que eu mal tô falando Aqui no vídeo Tô Muito concentrado Galera Então E isso que a gente Tá aqui Cara Eu tô Eu tô No bronze Tá com uma conta No prata Ou no ouro Não vi ali No ouro Tá com uma conta No ouro E aqui No prata Tá com uma conta No prata E a gente tá aqui Olha o nível Competitivo Desse jogo Cara É absurdo Isso aqui não é igual Tipo Wears e Volt Tá ligado Que em dois minutinhos Ali dez minutinhos Tu já Finaliza uma partida Tá ligado Então é muito bom Competitivo É não Aqui é bem mais tempo Cara Tem que farmar Tem que Nossa Eu queria pegar o buff Mas não vai dar tempo Geral no mid lane Pô a vampira Tá levando o top Lá tranquilo Vem Ficou Vou tentar pegar Ah não Aqui não tem buff Vou pegar o buff Aqui do bot O vampira Tá aqui brincando Beleza Beleza Consegui Dei uma controlada Nela Aqui Ela tá Cachura Tá bravo Nossa Aqui é chata Mesmo Se falou que era chata Eu Não acreditei Até ver Recua 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 Que eu tô na merda Não dá Tô tentando Tô tentando Tô tentando Chegar Uh Meu Deus do céu Essa jogada Aqui Cara Essa passiva Dele Cara Me roubar Demais Mas é que também Tem que saber Se o cara Fazer isso aí Não tiver capacidade Pra ser ativo Ainda O cara já era Ele vai pegando Nesse caso Vai O time tá jogando Nice Tá jogando Bem até Eu nem vi Que ele pegou O craque Eu nem vi Ele pegando O craque Nossa Ela tá Só Ué O craque Não tava aqui What the fuck Ué O craque Não tava aqui Oh louco Eu não entendi nada Eu fui pra torre Achando que o craque Não tava ali E tava Na verdade Porque ele morreu Muito rápido Foi muito dano Em cima Rateei Rateei Boa Boss Aí sim Todo mundo junto Caraca Eu não pego Nenhum Aquilo O O mago Ali tá pegando Quil pra caramba Ela veio aqui E ela Pois é E ela tá chegando Aqui né Aos pouquinho Ela tá chegando Ali na nossa base Vamos fazer Esperar ele nascer E já faz Vou fingir Que eu tô farmando Aqui ó Olha o canco aí Geral chegando ali No Orochi Já Já iniciei Aí ele sabe O que eu dei O Orochi Agora Ah Dá pra fazer O Orochi Já fez o Orochi Aqui O Orochi Selado O Orochi A Vampira Lá embaixo Nossa Ela tá tentando Levar a lane Ela tá Não vai conseguir Escrita não Ela Ela só Não tem muito O Orochi É O Orochi Foi lá Parar Ela Beleza Nossa Fugi ainda Puta Que coisa Cara Vocês filmaram Pra entrar Nossa Olha que mentira Meu Deus Como é que eu morri Aqui Como é que eu morri Aqui Essa ult Também é uma coisinha Mata o cara Até no meio Do mato Escondido Moqueado Que dá recuada O que o canco Tá fazendo Meu Jesus Cristo O que o canco Tá fazendo Véio Véio Ah Devia tá aqui Não Devia Pelo menos Recuado Não Desci ali Sozinho Nossa Eu tava Eu tava Sei lá Beleza Agora é só Levar Agora dá pra Mais Agora é só Foto Né Pegar um buff Maroto Agora é só aproveitar Aqui Nós não temos É equilibrado Sim É Tá bem equilibrado Até Vamos dar GG Dá né GG Caraca Ganhei até uma conquista Aqui no No bagulho da Play Store Aqui Caraca Não E pra tu ver A diferença Do competitivo Assim Do Do Onimush Cara Ele é muito Muito bom Tá louco O jogo é muito equilibrado É É Mano É Muito equilibrado Muito equilibrado Por mais que O que você filmou Tem a passiva Que é a pelona E tal Mas Tipo assim Cara Os outros heróis Não deixa a desejar Tá ligado Então É Muito bom Sim É Todos eles Tem um nível De De apelação Cara Tá louco A gente ficou 3 barra 4 Um Frag Bem cocôzinho Mas pelo menos A gente ganhou É Que Eu levei muita pressão Na vampira No começo Fiz o 7 errado É A vampira Foi a que mais matou Ficou 6 barra 3 Tá bem chato É Mas é isso Galo Espero que tenham curtido Se gostaram Sapeca o like Se vocês querem mais vídeo Competitivo de Onimush Aqui Deixa nos comentários Que eu vou trazer Acho que agora Fazer uma sériezinha De vídeos de competitivo Aqui no Onimush Beleza Mas enfim É isso Não deixe de curtir O vídeo Compartilhar E favoritar Porque ajuda muito O trampo Aqui no canal Ativa o sininho Também Que é pra vocês Não perderem Nenhuma novidade Beleza Me segue nas redes sociais Compartilha o vídeo É nóis E falow Tchau 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 Tchau